Hello! 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 Para quem não me conhece, eu me chamo Neuza. Eu moro em Oslo há 37 anos e hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho de Oslo. Eu estou no centro de Oslo agora e eu queria mostrar para vocês aquele ali é o bondinho típico aqui do centro. Aqui é uma farmácia. Em detalhes eu queria mostrar para vocês também que aqui em Oslo, que é a capital da Noruega, não temos prédios muito alto. Sabe? Aqui estamos na na estação de trem, né? Então eu tô bem aqui no Point. E vamos caminhando, que agora eu vou mostrar para vocês uma rua que é bem badalada, que chama Calio Hansgata. Eu tô com o telefone um pouco alto, porque aqui é proibido. A gente tá gravando as pessoas, né? Então eu vou fazer do meu melhor aqui, tá gente? Então se vocês repararem, não tem assim prédios altos como nós temos em São São Paulo, né? Aqui é mais assim prédios antigos, né? Aqui ainda continua lá, ó. Um dos mais altos que tem é aqueles lá, ó. Ali na frente, ó, fica a ópera, a ópera de Oslo. Só que aqui lá eu vou mostrar para vocês um outro dia, né? Oslo é muito grande. Então vamos subir aqui. Nessa rua que é bem popular, que chama Calio Hansgata. Né? É essa aqui que a gente tá indo de frente. Vou colocar um pouco mais em cima quando eu tiver as pessoas perto. Vocês desculpem aí, gente, mas eu ainda não... Como eu disse, eu sou amadora. Estou fazendo uns vídeos aqui para dividir com vocês, né? Ó, lá é o Oslo City, é um shopping center. Pois é. E aqui fica muita gente também, às vezes que vem de fora da Noruega, para pedir esmola. Né? Antigamente, quando eu cheguei, era proibido aqui na Noruega a pedir esmola. Mas agora já liberaram. Aí muitos estrangeiros vêm passear e ficam por aqui, ó, pedindo esmola, porque compensa, né, para eles. A maioria são estrangeiros, não são noruegueses. Os noruegueses que geralmente pedem esmola aqui são o pessoal que usa droga, né? Aí usam, é... Gente, olha as filas para entrar nas lojas, olha. Fila grande. Eu é que não vou ficar na fila. Economizar dinheiro para viajar, né, gente? Olha o que tem de gente na rua. Não é obrigatório máscara. Obrigatório máscara quando você entra nos lugares públicos. A partir do momento que você esteja dois metros de distância, você não é obrigado a usar máscara. Vem. Muita gente na rua. Isso aqui parece a 7 de abril ou então a José Paulino, né? Que tem aquele moturel de gente andando. 7 de abril. Me lembra São Paulo aqui esse pedacinho. Mas se vocês repararem, gente, não tem prédio alto. Dá para contar os prédios altos. Né? Aqui é... Aqui é uma loja de estrangeiro. Aqui a gente acha, assim, mercadorias brasileiras. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aí a gente acha, assim, algumas coisas típicas brasileiras. Mas onde tem um pouco mais é lá, lá numa outra loja. Né? Então vamos continuar aqui. Só entrei para mostrar para vocês. Essas lojas são de turco, né? E eles vendem tudo coisas de estrangeiro. Vamos embora lá. Subir mais um pouco. Parece que vai chover. Caraca, vai estragar meu dia porque eu ia gravar para vocês. Aqui é a igreja. Aqui é a igreja. Onde casou, onde casa a família real, os reis. Qualquer outra pessoa também pode casar. É aberta para todos. Não é? Ih, gente, começou a chover. Oi. Vai estragar minha gravação aqui, né? Caraca. Hello, hello. Então, eu vou cortar um pouco o vídeo, né? E vou fazer uma série aqui, né? Para postar para vocês. Número um, número dois, número três. Agora, como começou a chover. Ó, estou correndo aqui. Não faço guarda-chuva. Em casa, parecia que não ia chover, né? Mas deu um pouco de chuva. Parei aqui para... Por causa da chuva. Gente, por favor, me seguem aí. Né? Não esquece de apertar o sininho, de me seguir. Que eu vou ter bastante novidades aí para frente, tá? Um beijão. Tchau. Tchau.